E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal, hoje aqui galera, de novo com o Atego 24 e 26 Dando continuidade aí na série Hoje vou tá puxando aí nele, Cebolinha Aqui de Naviraí, no Mato Grosso do Sul Para Nova Vorada do Sul Tá resetando aqui esse GPS muito louco Agora bugou de acordo, hein? Mas continuando aí galera, vou tá carregando aqui nessa fazendinha A tal da Maria Chorona Passar por aqui Garapó Acho que o nome da cidade é essa aí mesmo Depois Dourados E descarregar em Nova Vorada do Sul, beleza? A fazendinha aqui perto Estou aqui dentro de uma empresa Bora sair daqui E tá indo lá carregar Com o vermelhão aqui muito louco Diretão roncando Aí é top, hein? Tem que ir bicando, cara Senão não sai, hein? É muito veículo Agora nós vamos Simbora aí pro carrego Depois tá descarregando Faturando aquele dinheiro, né? No frete Já estou quase aí, galera Trocando de caminhão Se vocês quiserem deixar as sugestões Qual caminhão eu devo tá passando Eu tenho em mente aí, galera De trazer o Febre Maré da 2.0, hein? Não vai ser o mesmo caminhão Vai ser um outro caminhão Só que um pouco mais bombado Mas eu quero ouvir vocês aí também É a opinião de vocês, hein? Deixem aí nos comentários, beleza? Vai que eu consigo aí Achar um caminhão em volta Que vocês querem Se a gente tá dando continuidade Aí na série Eita Olha só Um lago no meio da estrada Bom que já lava o truque, né? Assim que sair da fazenda Como sempre, galera Vocês já estão ligados Vou estar estacionando aqui o truque Pra esperar aí Que eles façam o carregamento Pra depois A gente seguir viagem Prontinho Puxar aqui o manete Desligar o motor Ficar aqui sossegado Curtindo um gravão Prontinho, galera Cargueiro aqui Carregado Demoraram aí 3 horas Pra carregar ele, cara Demoraram pra caramba Olha só Maria chorona aqui Carguinha muito top Se liguei na amarração Aí é show, hein? Estou carregado aqui, galera Com 19 toneladas Bora seguir pra nova Morada do Sul No Mato Grosso do Sul também E vamos que vamos Acelerar, hein? Naquela limpada básica Aqui nos pneus E aí Mato Grosso do Sul A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A pressão vai ser a noite Bora rodar um pouco aí a noite também Depois de todos os vídeos aí que eu faço Sempre é de dia Não é bom ainda uma mudada Curtindo só essa paisagem aqui Muito top O Pato Grosso do Sul vai sendo o ligamento Já já aí vai ser solta a versão 4.0 do EA Aí vai ficar mais show ainda Vai expandir bem mais o mapa Aí vai ficar show de bola Para a gente continuar aí as viagens O combustível aqui está pela metade Mas eu acho que dá para chegar até lá Pois não é muito, muito longe O trechinho aqui é top, hein, cara Se liga A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cê tá doido, até apagou o truque Chegando aqui em Garapo Se não me engano o nome é isso aí mesmo Não conheço bem a cidade Cidadezinha grande, hein Vai achando que o Mato Grosso do Sul é só mato Dentro da cidade, faro baixo, como sempre Eita Tá bom de freio, hein Deu uma regulada ali na oficina Aí tá show Mato Grosso do Sul Agora sim, BR novamente O combustível aqui tá bem ruim Acho que o João tá abastecendo aqui, hein Quase que não para na bomba Bora abastecer E depois segue viagem Música Música Ovo chato, cara Você diga. 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 10 horas da noite. E simbora. Sai fora, Padbrack. Não vou abaixar o farol não. Vou botar o Atego aqui para acelerar. Vamos lá. Vamos lá. É uma pena atacar a pista vazia agora, né? Aí não rola uma outra passagem nem nada Não rola uma outra passagem Não rola uma outra passagem Não rola uma outra passagem Finalmente rola uma outra passagem Não rola uma passagem Já que a pista permite, então vamos que vamos Eu tô batendo aqui um sono no motor Mas estamos quase chegando aí Tá bem perto Sai fora Bob Sponge E aí 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 Caramba velho E aí 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 Olha só cara Pior que não deu danos Esse aqui é indestrutível Já que não deu danos Tá tudo beleza Nova volada do sujo está chegando aqui Vamos que vamos então Que loucura E mais devagar aqui Vai que acontece de novo Apaguei aqui até o foguinho Achando ali que o truque iria capotar As luzes ali da cidade Já apareceu Já já estamos lá na empresa Nova volada do sujo descoberto Chegamos aqui na empresa galera Deixa ele aqui por enquanto Se pedirem aqui para que eu tire ele daqui Eu tiro depois Cara então é isso daí Chegamos aqui na empresa Amanhã eu vou estar descarregando aí o truque Beleza Agora eu vou tirar aqui um cochilo Se liga só na caminha ali Está lotado Muito vermelho Mas então é isso aí galera Eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo Aqui com a tecão vermelho Está sendo uma das minhas últimas viagens Vou fazer só mais uma viagem de abacaxi Beleza Vou estar vendendo ele E está passando aí para outro truque Então deixe aí as sugestões de vocês No comentário aí Beleza E é nóis Até a próxima Falou Abraço 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 E aí